Em São José do Ceridó, o supermercado Pietro, o verdadeiro super-herói dos preços baixos, continua oferecendo o melhor para você encher seu carrinho de muita economia. Está todo mundo comprando com conforto e qualidade. Além disso, o supermercado Pietro oferece uma lanchonete com café da manhã para começar bem o seu dia. Venha saborear! Almoço aos sábados com uma comida bem regional e saborosa. Supermercado Pietro. São José compra e economiza aqui.